Salve, salve, galera! Amigas e amigos ligados aqui no canal Amil por Hora com o Rodrigo Matar. Hoje é quinta-feira. Vocês já sabem, é dia de TVT. Então senta aqui lá minha história. Antes, roda a vinheta. Pois é, testando um formato novo. A gente faz uma introduçãozinha rápida do assunto do dia. E vocês sabem que se é quinta-feira, é vídeo inédito, é dia de TVT. É o dia de a gente trazer uma recordação sobre a história do esporte motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Peço licença para entrar na sua casa. Eu sou o Rodrigo Matar, o anfitrião do canal Amil por Hora. Estamos chegando pedindo mais uma vez a sua inscrição, o seu like para mostrar o seu apoio. Participe do canal, mande o seu superchat, mande o seu pix. Inscreva-se no Clube de Membros e dê a sua contribuição para que este canal continue crescendo cada vez mais no escopo do esporte motor aqui nesta plataforma. Olha, nessa intressafra de automobilismo que a gente tem enfrentado, se bem que nesse final de semana tem Indy e tem estocar com a polêmica corrida de Belo Horizonte no entorno do estado do Mineirão, não vou falar da estoque ainda. Vou falar da Indy, logicamente, e ambas eu falarei ao longo da próxima semana, antes da viagem para o sul-americano de kart. Mas esse vídeo dessa quinta-feira é para tratar de um carro que, olha, raras vezes eu vi um carro de competição dentro da sua característica ser tão rápido, ser absurdamente tão bem feito quanto esse carro, que teve todas as características. De um modelo lendário que ainda existe, que tem mais de 60 anos de vida, mas esse carro, quando foi construído, ele foi uma joia do Motorsport. E foi feito para ser o carro de Gran Turismo mais rápido de todos os tempos. Se a gente sabe que o Gil de Ferran foi o homem mais rápido do mundo em circuito fechado, que o Mark Donor Hill andou na média horária mais alta de um esporte protótipo na sua história, que o WM CK Teva foi o carro em linha reta mais rápido da história, que a gente já teve Joe Verstappen e Antônio Pisonia passando de 370 por hora com carros de Fórmula 1, Manfred Schurte e Rolf Stomeland tiveram a primazia de guiar, além deles, Jochen Maas e Jack X, o Gran Turismo mais rápido do planeta. Eu falo, claro, do Porsche 935 barra 78 Moby Dick, assim apelidado por ter uma característica bem próxima do cetáceo da obra de Herman Melville, lá do século XIX. A obra de Herman Melville acabou inspirando esse apelido do carro criado por Novetsinger, para o construtor de Weissach. Apenas duas unidades desse carro foram construídas e uma delas repousa no museu da fábrica germânica. O carro foi todo redesenhado para ser, logicamente, um Gran Turismo Silhouette, onde se permitia toda a liberdade possível de estética e aerodinâmica. E, além disso, esse Porsche 935 barra 78 Moby Dick, ele foi o primeiro carro de competição da marca alemã com refrigeração a água. Todos os carros eram refrigerados a ar do construtor alemão, e praticamente todos ainda não são. Você tem uma questão de usar motor de seis cilindros opostos, às vezes ele é refrigerado a ar. Quando a Porsche tentou os carros refrigerados a água ou motores em V, ela fracassou. Em alguns casos, houve fracasso. Isso eu estou falando dos carros de rua, tá? Mas o 935 78 é o primeiro carro de competição da montadora, refrigerada a água, com quatro válvulas por cilindro. Então eram 24 válvulas e um motor com dois turbocompressores da fabricante alemã KKK. Não tem nada a ver com Kukuk's Clan. É KKK, tá? É uma fábrica de turbochargers. E esses turbochargers, com a configuração em 1.7 atmosferas, ou seja, 1.7 de pressão aerodinâmica, de pressão de turbo, desculpem, faziam o motor chegar a 845 cavalos-força. Com 0.2 a menos, que era a configuração decorrida, o carro que tinha 1.025 quilos de peso líquido, sem piloto e sem combustível, atingia 750 cavalos. E no retalleso no Jack, que era ainda sem chicanes e seria até início dos anos 1990, em Le Mans e La Sarte, o carro de Stommer & Schurte, com o Dorsal 43, chegou a inacreditáveis 366 km por hora no Speed Trap antes da curva Mulsanne. É um número absurdo. E se a gente for considerar a relação peso-potência do carro e também quantos cavalos tinham a cada quilo, o 93578 Mobd, que era brutal, ele fazia de 0 a 60 km por hora em 2.6 segundos. Era absurdo. A resposta do carro era impressionante. O lag nem se fala do turbo compressor, logicamente, porque os pilotos tinham que lidar com isso. Um carro com um campo de quatro marchas, com o centro de gravidade mudado, ele era muito mais baixo que todos os outros 935 que existiam, todos os 93577, os 77A, os 93576, e mesmo os 93578 usuais do Grupo 5, que era onde esse carro era inserido. E, logicamente, quando ele é inscrito para duas provas em 78, uma do Campeonato Mundial de Marcas e às 24 horas do Le Mans, os competidores perceberam, poxa, esse aí é o carro se batido. O carro é um absurdo. Em Silverstone, quando não quebrou, quando não teve problemas e esteve nas mãos de Jorgen Maas e Jack Hicks, esse carro dominou os 1.000 km de Silverstone de uma forma abissal. Ganhou com quase 30 km de vantagem sobre o segundo colocado, que foi um carro da Kramer, uma cliente da Porsche tradicionalíssima. Sete voltas de diferença. Por position, dois segundos mais rápida que o segundo colocado. Imagina o ritmo de prova que o Marcio e o X impingiram ao Bob Dick. E, em Le Mans, Stomern e Manfred Schulte eram naturais favoritos contra os Alpine Renault e, logicamente, contra os Porsche 936, os esportes protótipos do Grupo 6, que eram os carros da montadora de Weissach. Um deles tinha, logicamente, o Jack Hicks, tinha o Harry Pescarolo, tinha o Jürgen Barth, tinha o Raleigh Haywood. E tinha um ganho. Barth, Haywood e Jack Hicks tinham vencido as 24 horas do Le Mans de 77. Numa prova de Jack, inclusive, fez metade mais de 21 minutos guiando, sozinho. Foi o primeiro piloto a guiar sozinho 12 horas num único carro. De três pilotos. Quando o máximo, o teto máximo, passou a ser de 14. Isso foi uma regra que foi estabelecida na época que hoje não se segue tanto em outras categorias. Você tem o tempo mínimo de guiada, de seis horas em algumas classes, mas, por exemplo, na Hypercar, isso não acontece mais. O André Lotter, nessa edição das 24 horas do Le Mans, ganhou menos do que cinco horas, para vocês terem uma ideia. Jack Hicks em 77, ganhou 12 horas e 21. Enfim. Mas Stomlein e Manfred Schulte foram para a prova de 78 com barra hora de favoritos, para tentar ser o primeiro GT que bateria em anos os esportes protótipos, coisa que o Ford GT tinha feito em 1969. De 70 em diante, só os carros, esportes de 5 litros, 3 litros, Spyder ou com capota, tinham vencido as 24 horas do Le Mans. O primeiro GT que consegue vencer é um outro Porsche, só que na edição de 79, que é marcada pela chuva, mas onde, claro, o Bob Dick já não estava mais correndo. e o que atrapalhou a performance do 935 barra 78 e o Bob Dick foram uma série de fatores, um vazamento de óleo, várias falhas mecânicas e a necessidade de, como sendo um carro muito potente, de ter que reabastecer muito mais com seus adversários. Era um carro que consumia muito combustível, então a estratégia seria, logicamente, ter mais janelas de parada, mas tentar compensar isso com velocidade. Realmente o carro era muito rápido, 366 por hora, como falei no vídeo, mas faltou confiabilidade. E nessa de faltar confiabilidade, o carro não foi além do oitavo lugar na classificação geral da prova de 78, o que, de certa forma, desapontou os engenheiros da Porsche, desapontou o Norbert Singer, desapontou os pilotos Rolf Stommelin e Manfred Schutt. E mais surpreendente ainda foi saber que, entre os carros Grupo 5, dois Porsche 935 77 terminaram na frente, um deles de um trio brasileiro, formado por Marinho Amaral, Alfredo Guarana Menezes e Paulo Gomes. Pois é, um carro de uma trinca de novatos, um equipamento alugado por brasileiros a uma equipe francesa chamada Asakakia, acabou terminando às 24 horas de Le Mans, há 46 anos atrás, na frente de um carro oficial de fábrica da Martini Porsche System. É. É um feito louvável e com diferentes características. Como falei, o carro 935 77 dos brasileiros, ele tinha também uma aerodinâmica trabalhada, era um carro com um paralama traseiro excessivamente largo, com pneus de Fórmula 1 na sua configuração, mas era um carro monoturbo, era um carro monoturbo. O 935 78 era biturbo, tinha toda uma aerodinâmica refeita, a traseira lembrava de um cetáceo. Se você olhar a foto de perfil que ilustra o card desse vídeo, vocês verão que a traseira do carro lembra realmente de uma baleia. Então, o Mob Dick teve a sua importância por ser um carro fora do comum, por ter sido o Gran Turismo mais rápido de todos os tempos, nenhum outro GT chegou a tamanha velocidade, pelo menos em corrida. Logicamente que você tem os supercarros de rua que poderiam teoricamente andar acima de 350 km por hora, mas é é irreal pensar que isso aconteça, por exemplo, numa estrada brasileira. Talvez numa autobahn alemã seja possível chegar a 290, 300 km por hora, mas aí você tem que combinar com o fabricante de pneu e ver se o carro realmente vai chegar estruturalmente a essa velocidade. A potência poderia estimadamente fazer o carro chegar a essa velocidade. Agora, esse compromisso só aconteceu em 1978 porque o carro era adotado por pneu especial de competição e foi construído exatamente para esse fim. E ele andou em duas pistas muito rápidas, venceu numa delas e na outra poderia ter ganho, mas foi vítima de problemas mecânicos. Depois, o Porsche ainda seria inscrito em setembro para duas corridas do DRM. Numa delas, o Jack Kicks até disputou e na outra o carro não correu. E aí, lógico, a Porsche aposentou o 935 Mob Dick e levou-o para o museu. Agora, vocês devem ter ciência, pelo menos os mais antigos sabem, que nos anos 70 e 80 houve gabaritos do Mob Dick que foram copiados por algumas equipes, por exemplo, a própria Yost e a equipe de John Fitzpatrick fizeram modelos chamados JL1 e JL2 livremente inspirados no 935 barra 78. E com eles, inclusive, o Rolf Stomland chegaria a vencer mais uma vez as 24 horas de Daytona, ele que durante muito tempo foi um dos maiores vencedores da prova entre os anos 60 e 70 e 80 e em 83 quando tinha 39 anos de idade o Rolf Stomland faleceu numa prova do Wimson Riverside depois que seu carro teve uma quebra e ele bateu numa mureta e morreu na hora. Num carro semelhante ao Mob Dick. Num carro muito parecido com o 935 barra 78 com o qual ele e Manfred Schurte chegaram a 366 km por hora no retão Lesonodier. Logicamente que com o passar dos anos esse exemplar saiu do museu para participar de eventos históricos de provas clássicas de eventos como o Goodwood Classics como também o Le Mans Classics e acabou sendo guiado por pilotos de fábrica. Nunca perguntei logicamente pessoalmente a um Romão de Mar da Vida a qualquer outro piloto o que que eles sentiram quando andaram nesse carro lendário. Certamente deverão ter tido um frio na espinha um frio na barriga daqueles porque um carro até espartano com pouca tecnologia é totalmente diferente dos carros de hoje com apenas quatro marchas na caixa de câmbio conseguiram atingir uma potência de 750 cavalos com 0.2 menos pressão atmosférica e chegar com 0.2 a mais a 845 cavalos reobram. Então haja momento para dar pedal para não dar lag no turbo compressor o carro não pivotar sobre o próprio eixo e realmente guiar o 935 Moby Dick deve ter sido uma experiência surreal tanto para o Jorke Maas quanto para o Jack Hicks quanto para o Manfred Schulte para o falecido Rolf Stommelin para o Emmanuel Colar para o Romão de Mar e tantos outros pilotos da marca Porsche que tiveram a oportunidade de guiar essa besta-fera que é o carro que é uma besta-fera das competições de esporte ao motor. É isso revivemos aqui nome por hora no TVT o Moby Dick que além de tudo é música uma música lendária um solo de bateria sensacional do Led Zeppelin tocado pelo grande John Bonham É isso amanhã voltamos com mais vídeo inédito chegando com Minis com História nessa sexta-feira Valeu gente espero que vocês tenham gostado do vídeo do Moby Dick e a qualquer hora vocês podem assistir não só este como todos os outros vídeos da série TBT aqui do Amil Puro com Rodrigo Matar Muito obrigado pelo seu prestígio muito obrigado a você que vai acompanhar o vídeo inédito a quem vai acompanhar depois bom dia boa tarde boa noite até a próxima tchau tchau